Então, Cé de Araguari. Sou, ué. Diz que Triângulo Mineiro tem três cidades com B, né? É Beiraba, Berlândia e a Bela da Araguari, ué. Bela da Araguari. Já tá chegando, já? É porque eu tô meio atrasado, sabe? Já, já tá me chegando, né? Logo ali, ó. Mas quanto tempo, mais ou menos? Mineiro não perde o trem, não, sou. Tá pertinho já, ó. Falta, quer ver, ó? Falta só 15 horas. Aqui. Aqui, eu tô desconfiado que você vai pra Varginha, né não? Positivo. Mas vocês não tem aquele negócio de nave? Ué, o prefeito pegou ele e botou de enfeite na praça. Moço, você tem balinha? Balinha não tem, não. Mas tem pão de queijo. Experimenta. Véi, tem como você botar um vintage aí? Certo, você cai do lago, né não? Véi, véi. Top, top, top. Aqui, eu tô desconfiado que você vai pra São Tomé das Letras, né não? Pode crer, uéi. Eu acho que a gente só intuição só. Moço, gato, que trânsito é esse? BH, quando chove é esse mês. Aqui, você é de Montesclare, não? Porra, véi, como é que cê sabe? Essa caatinga de arroz de piquiu, uéi. Já tá chegando? Já, agora tá quase chegando mesmo. Mas quanto tempo falta pra chegar? Não, ali, ó, já tá pertinho já, ó, quer ver, ó? Falta só mais 13 horas.